Pelo segundo ano consecutivo, a Serra do Laroco recebeu a volta a Portugal em bicicleta. A 77ª volta a Portugal subiu ao Laroco na segunda etapa e, a contrariar a edição de 2014, foi marcada por um lindo dia de sol. O vento esse fez-se também sentir como é hábito, a 1.525 metros de altitude. Assim, facilitou as belas vistas que o Laroco nos proporciona, como também as magníficas imagens transmitidas pela RTP da região. Foram muitos os aficionados que estiveram a acompanhar a prova no local e durante a estrada. Muitos foram também os que gostaram de ter oportunidade de visitar estas terras de Barroso. Quanto ao vencedor desta segunda subida à Serra do Laroco, foi o espanhol Délio Fernandes. Gustavo Veloso, da OFM Quinta da Lixa W52, conquistou a camisola amarela no Laroco. Ele que exprime que a Serra do Laroco é especial, porque a Galiza está muito perto e, por isso, sente um apoio muito grande dos compatriotas que se deslocaram ao Laroco para o apoiar. A primeira etapa de montaña é o que faz com incidências de dois anos seguidos vestir a amarela aqui. Esta montaña também é especial, xa que aí, pertinho, aí ao lado, está a nossa terra, que é a Galiza, e pronto, se callar, é também um lugar, um bocal talismã para a gente. E pronto, muito contentos, porque com isso está aqui muita gente dali apoiando e para todos eles é que estamos aqui a esforçar-nos. Interrogado, se se sente em forma como no ano passado e recorde-se conquistou a camisola amarela e nunca mais a tirou, até chegar à capital. Agora tenho menos frio. O ano passado fazia um bocado mais de frio e estava um bocadinho mais escuro isto. Agora hoje dá para ver as vistas que há desde aqui e a verdade é que são espetaculares, mas o ano passado quase não me deu para ver. Isto, hoje não fiz mais o que começar e agora vamos tentar dia a dia, ver como é que os rivais estão e nós fazermos a corrida igual que eles vão fazer a sua. Em relação à dificuldade em abrir a garrafa de champanhe, referiu... É, porque tinha as mãos um bocado frias e molhadas e escorregava, porque algum abriu antes do caminho e já molhei as mãos, mas pressa só a que ter acima da bicicleta. Depois aqui as coisas podem demorar mais um bocado que não acontece nada. O altar Corlando Alves relembra o trauma do ano anterior, mas muito grato e satisfeito por este ano correr tudo dentro da normalidade. Diz que este é um evento que vale a pena apoiar, sendo um êxito quer no campo desportivo, quer na promoção cultural e turística da nossa região, atingindo assim o objetivo desta iniciativa. É verdade, tivemos, apesar deste dia que apareceu, acordou com o céu nublado e que criou sempre alguma ansiedade e alguma incerteza em relação ao final da etapa, porque ainda temos o trauma do batismo do ano passado, a verdade é que as coisas compuseram-se e tivemos oportunidade de ter aqui uma chegada limpa, embora com muito vento que de repente apareceu, tal como o ano passado de repente apareceu a chuva, este ano apareceu o vento, mas do mal ou menos, porque as voltas, as grandes voltas do ciclismo, de bicicleta que se fazem na Bélgica, na Holanda, na França, na Espanha, na Alemanha, na Itália, por aí fora, são hoje patrocinadas, não cobertas ou licenciadas, não pelo Ministério do Desporto, mas pelo Ministério do Turismo, porque são essencialmente jornadas de promoção turística, de promoção das regiões. E apesar do vento, desagradável sempre, a verdade é que conseguimos trazer muita gente à Serra do Larouco e sobretudo tivemos oportunidade de ver que o helicóptero que acompanha à volta conseguiu fazer imagens fantásticas da nossa terra e isso é o que nos deixa satisfeitos, porque investimos na promoção da terra e o objetivo foi conseguido. E para mim particularmente quero dar aqui os parabéns à restauração e à hotelaria da região, nomeadamente de Montalegre e Arredores, porque tive felicitações de muita gente que rejubilou com a diversidade paisagística do nosso território e disse bem da gastronomia e da forma como foram acolhidos. Senti isso particularmente nos muitas felicitações que vieram da numerosa equipa da RTP, que aqui esteve durante seis horas consecutivas a fazer a promoção de Montalegre e de Todo-Burroso. Se fôssemos a pagar isso em jeito de publicidade eram milhões e milhões e milhões de euros. Portanto, foi uma jornada coroada de êxito, quer no campo desportivo, quer sobretudo no campo da promoção cultural e turística da nossa terra, que é isso que particularmente mais me interessa e é o grande objetivo que está por trás de toda esta iniciativa. Ao longo das etapas, através do canal de televisão da RTP1, as pessoas acompanham a volta a Portugal, assistiram em direto às melhores paisagens e imagens do nosso país. Joaquim Gomes, o diretor da 77ª Volta a Portugal em Bicicleta, mostra-se muito grato pela aposta que o município de Montalegre fez nesta edição. Obviamente, ainda não é a Senhora da Graça e não goza ainda do misticismo da Senhora da Graça, mas pelo menos o São Pedro permitiu hoje, numa etapa fantástica, em que a RTP cumpriu na íntegra aquilo que se chama Serviço Público. Eu próprio, enquanto televisou no carro, tive a oportunidade de apreciar alguma das melhores imagens do nosso país e, desportivamente, a etapa respondeu na íntegra às nossas expectativas. Enquanto representante da organização, estou muito grato pela aposta que o município de Montalegre fez na Volta a Portugal e, já agora, vou ter a oportunidade de jantar com ele daqui a pouco, dar um gramo de abraço ao Cássio da Silva, que é, no fundo, o rosto do ciclismo desta região e que, pela segunda vez também, teve a oportunidade de aplaudir os bravos na estrada nesta fantástica chegada ao Conselho de Montalegre. Estamos ainda nos primeiros passos da Volta a Portugal. Amanhã teremos a mítica chegada à FAV, mas a Senhora da Graça vai voltar a fazer das suas no próximo domingo. Sobre a modalidade na região e no país, o balanço é também muito positivo. Bom, exame, sou eu da Luaraco aqui nesta Volta a Portugal. Apostamos que está melhor que ano passado, porque ano passado foi uma boa miséria. Este ano está a melhorar a coisa e é uma boa aposta de continuar a apostar aqui na Volta a Portugal, aqui na Serra do Laroco, porque isto tem muito impacto para Portugal, para Montalegre. É isso que uma pessoa quer e os atletas, devagar, devagar, vão gostar disto. E o público também vão apostar, vir cá acima, como já estava o tempo melhor que ano passado, assim, aposto vir cá acima para ter um espetáculo mais direto que um espetáculo diferente dos outros. É verdade, estou em casa, estou na minha serra, entre aspas, ela é vossa, é nossa, é todos, e ainda bem que assim, há muitos mais que eu convido a virem cá, porque isto é de facto uma vista arrepiante, fascinante. É um ar que nos faz viver até os 90 anos, é uma gente com carinho e uma recepção que é impossível a bater, só igualar. Eu aqui sinto-me em casa, não é pelo meu apelido ser o homónimo desta magnífica serra e desta região, mas é sempre um prazer e cá voltarei muitas mais vezes, com ou sem volta, voltarei. As condições climatéricas adversas foram um tema partilhado por todos, mas não tiraram mérito à prova com a vista deste miradouro privilegiado. Desta vez o Larouco conseguiu brilhar e cada um daqueles que teve a coragem de subir, e sem medo da chuva, conseguiu perceber que vale a pena subir a este miradouro privilegiado. Conseguimos juntar aqui os irmãos da Galiza e estes visitantes todos, e sobretudo conseguimos realizar um sonho que infelizmente o ano passado tinha ficado adiado, que foi ter a volta em direto na RTP. Para todos aqueles que de facto fizeram com que esta prova fosse possível, o nosso reconhecimento, e pelas imagens que já conseguimos visualizar, a estrada de acesso a Montalegre esteve com muita gente, muita gente a reconhecer o esforço destes atletas, e o sonho que um dia tivemos de ver esta serra como um santuário dos desportos de montanha começa a ganhar forma, é uma aposta, ganha, é uma aposta para continuar. A RTP esteve desde as 10 da manhã até ao final da tarde em direto, permanentemente no programa Verão Total. Montaram estúdios no átrio da Igreja do Castelo, onde desfilaram vários artistas ligados à terra, nos vários quadrantes, musical, gastronómicos, artes plásticas, tradicionais e culturais. Foi um dia de muitas horas em direto no canal público, ora na transmissão do programa Verão Total na RTP1, ora o direto da volta na RTP Informação e também na RTP1. Foi sem dúvida um dia marcante para a promoção da região, em particular de Montalegre. Fica a promessa e o desejo que a 78ª volta à Portugal em bicicleta volta à Serra do Laroco e que para os aficionados e para os telespetadores da RTP tenham a possibilidade de acompanhar a prova e deliciarem-se com as magníficas paisagens das terras de Barroso. Parabéns à organização e que a tão desejada chegada a Lisboa seja a verdadeira festa do ciclismo português. Nós, por cá, esperamos 2016 para podermos mais uma vez entrar na história da prova do ciclismo nacional.